Música Segunda-feira em Cachoeira do Sul tem predomínio de sol, as temperaturas vão aumentando ao longo da semana. Hoje mínima 19 graus e a máxima deve chegar aos 26. Terça-feira também vai ter sol entre nuvens, com chance de chuva rápida. Mínima 19 graus, máxima 27. Quarta-feira vai ter sol entre nuvens em Cachoeira do Sul e não chove. Mínima 17 graus e máxima 28. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. O sol aparece com nuvens em todo o estado gaúcho nesta segunda-feira, entretanto o tempo não vai estar firme. A previsão é de chuva isolada em pontos principalmente do oeste, do centro e do sul gaúcho, mas o sol aparece nessas regiões também. Ar mais quente que começa a se instalar no estado favorece uma rápida elevação da temperatura e traz uma tarde quente para essa época do ano, com marcas ao redor de 30 graus em diversas regiões. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do estado, máxima de 28. Em Passo Fundo, na região norte, 27. Na região central, em Santa Maria, 28. No litoral norte do estado, região de Tramandaí e de Torres, 27 graus. E também 27 em Pelotas e Rio Grande, região sul do estado gaúcho.